E olha só que cozinha espaçosa, como é bom ter uma cozinha espaçosa, prática. Eu tô numa loja linda aqui em Santo André, pra você que vai se casar, pra você que quer deixar sua cozinha maravilhosa. Clube das Cozinhas, mais uma do Grupo Interline, que já está há 14 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor, trabalhando com marcas excelentes, Todesquine, Delano, Rudinique. Olha, tudo que você sonha pra deixar sua cozinha bonita, aqui no Clube das Cozinhas você vai encontrar. Área de serviço, banheiro também eles fazem. Tem uma super promoção, tem um precinho ótimo, um acabamento de primeira, o atendimento que é muito importante. Gente, como atendimento é importante? É verdade. Às vezes você deixa de comprar uma coisa que você sai da sua casa pensando em comprar, porque você foi muito mal atendido, a pessoa não explicou nada do produto. E olha, aqui eles primam sim, além da qualidade, o atendimento. E a gente vai falar de uma cozinha da Todesquine que tá com uma promoção espetacular, 10% de desconto e ainda em 10 vezes. A Baile, por exemplo, tá vendo essa cozinha? São 12 peças por 10 parcelinhas de R$ 180. Chame o orçamentista no local sem compromisso ou venha até o Shopping Lara BC, que tá uma graça, com cursos gratuitos, onde você tem aqui exposição de fotografia, onde você tem várias lojas pra decorar sua casa. E essa loja linda fica aqui no Shopping Lara BC. De segunda a sexta, das 10h às 22h, sábado, das 10h às 20h, domingo, das 13h às 20h, na Avenida Pereira Barreto, 1286 em Santo André, com estacionamento e com segurança. O telefone é 4979-5593. Clube das Cozinhas.